Fala aí galera, beleza? Eu sou o Rumo Aleatório e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Igorizado no vídeo de hoje, eu tô muito feliz, mano, porque eu vou tá mostrando pra vocês novo suporte, né, pra gravar vídeo e empenhar a pessoa, beleza? Eu fiz um teste ontem vindo do trabalho, gravei um videozinho aí É... eu tô colocando um trechinho aí pra vocês E aí Mano, foi insano, velho Até uma saída de lado com o Chevette eu dei, mano Mas enfim Vou estar testando um novo suporte Curiosamente, esse suporte aqui, ó Que eu comprei na Shopee, beleza? R$35,00, frete grátis Mano, muito bom, muito útil Vocês vão ver aí Quando eu começar a gravação, mano É muito bom E agora, vamos estar dando a primeira partidinha ali No monstro Não liguei ele hoje ainda Vamos ver como que vai ser Mano, geralmente a primeira partida Ainda mais quando tá frio assim, mano Embaçado, velho Hoje tá o quê? Uns 14 graus por aí, 15 graus Tá bem frio Então, mano, de manhã cedo Então quando eu vou sair, mano 2 graus por aí Nossa senhora, o bicho velho quase morre Mas enfim, né, gurizada Vamos estar ligando ele aqui Vou estar lavando ele, mano Tá sujo, mano Tá mostrando pra vocês agora, olha só Olha só a sujeira disso, velho Olha isso, mano Tá muito sujo, cara Olha Pegou chuva Pegou barro Olha aí, mano Mano, o carro tá imundo, né, velho Não tá A frente dele aqui, ó A parte de baixo Mano, tá imundo, né, velho Olha só Então, vamos estar lavando ele aí E vamos lá Vou estar dando a primeira partida pra vocês Vou botar o suporte já Pra vocês verem como que fica aí A gravação Aí, gurizada A gravação em primeira pessoa Fica assim Então, como vocês podem ver Essa é a minha visão Vamos lá Vamos estar dando a primeira partida aqui No bicho, mano Eu não Não liguei ele hoje ainda, mano Tá mostrando pra vocês Como é Embaçado, velho Nossa, como é que fica o suporte ali na minha cabeça Ó O maior engraçado, né, velho Mas enfim Vamos lá Neutro Fogador no talo Gira o estágio Vamos lá Provavelmente de primeiro ele não vai pegar Vou ter que dar duas batidas de chave Mas Vamos ver Não pegou Vamos pra segunda Pegou Tá aleito Olha o barulhinho, ó Baixar o óbvio Ó, olha a falhação Olha a falhação Você é louco, hein Mas tá ligado, hein Curizadinho É Eu vou lavar ele aqui, mano E depois Eu vou gravar um rolê pra vocês Da porra A voz foi embora Vou tá lavando ele aqui Depois eu vou gravar um rolê pra vocês Em primeira pessoa Provavelmente já vai tá um pouquinho de noite Eu não sei Mas enfim, né, mano Vai ser um rolê top aí Porque Agora tá bem melhor A qualidade da imagem pra vocês Mano, agora É os vídeos como eu queria, mano Olha só Olha o retrovisor de lá Olha o retrovisor daqui Vocês não vão ver muita coisa Porque como tá com película Então não dá pra ver quase nada Olha só Vocês podem ver que ele tá escurão Lá atrás Só que ainda tá sem película E Acho que a gente vai tá instalando hoje também Mas enfim Cara, muito top, véi Esse suporte é maravilhoso Tá dando uma esquentada no bifinho aqui Ó o barulhinho Nossa senhora Maravilha, maravilha Então Isso aí, gurizada Vou falar com ele aqui Depois já volto pra vocês Mostrando O branco que abriu nesse carro Beleza Olha só, gurizada Limpo de novo, hein Olha o capô Como é que tá Limpinho Isso é louco, hein, pai Ó Brilhando Muito Top, velho Olha Isso é louco Muito bonito, hein Agora Tá dando aquele rolezão pesado Tá gravando aí pra vocês Em primeira pessoa Já tá um pouco tarde Mas enfim Vai dar bom Bora lá, gurizada Bora lá, então Carro limpo Vamos tá dando um rolezinho aqui Meio noturno, né Pra vocês Beleza Tá saindo da garagem aqui Que vamos, né Propinho Então Tá no rolezinho de buenas Olha o monstro limpinho, mano Olha Nossa Isso é louco Muito engraçado, mano As pessoas me vendo, mano Com esse bagulho na cabeça, mano A pessoa fica olhando com uma cara Tipo, muito estranha, tá ligado Tipo, que porra que esse monstro tá fazendo É engraçado, mano Bem engraçado Vambora, gurizada Ai Vou dar um rolezinho bem de buenas Vou só Vou mostrar pra vocês mesmo É um teste de suporte Pro próximo vídeo aí, gurizada Eu vou tá gravando um Sentra 2014 Pra vocês, beleza Nossa senhora A velocidade que passou aquele palho, mano Vocês viram? É, eu não tenho certeza ainda, né, mano Mas eu acho que eu vou tá gravando um palho Um palho Um Siena Vou esperar esse cara vindo ali Um Siena Porra, um Sentra, velho Acho que tá dando pra ver bem aí, mano O ângulo, acho que tá certinho Vou esperar ali que eu não tô com muita visão Tá vendo? Dá pra enxergar, pô Vou mostrar um pouco suas películas aqui, velho Pra vocês ouvirem o ronco do carro, né Camelho, ó Aí Vou esperar aquela Aquela Com o caminhonete ali Tirar o afogador Ó Tá dando umas falhadinhas O motor ainda tá Meio frio, né, mano Mas bem de leve É Nossa, tô todo molhado, mano Porque eu lavei o carro agora, né Meu carro tá lavadinho Limpinho Bonitinho Não tá dando um rolê noturno, hein, mano A pista não tá molhada Então não dá pra nós fazer maldade Ó O corcinha com as rodinhas, hein Olha aí só As rodinhas do corcinha, mano Ó, louco Ó Tá ludo, hein Tá louco Isso que é muito top, né, mano Também Se eu quero mostrar alguma coisa Tapou Se eu quero mostrar alguma coisa pra vocês Eu olho pro lado E vocês conseguem ver Tudo Tudo que tem por volta Olha Que doideira, mano Que engraçado, cara Mano, eu nem sei pra onde que eu vou Mano, acho que eu vou ir pra direita, mano Eu vou ir pra direita Nossa, tem um estouro aqui Parece que soltou uma pedra Eu vou ir pra direita aqui, mano Que tem uma rosinha boa lá pra nós Dar uma espicadinha Tá verde lá, ó Amarelo Vermelho Ele vai abrir pra mim Abriu Olha Você é louco, rapaz Você é louco, papito Que isso, cara Que carro, mano Bota puxar, velho Nossa senhora Animal, mano Animal Cara, eu não sei, velho Mas toda vez que eu puxo com esse carro Mano, eu me emociono, velho Porque é muito gostoso, velho Faz um barulho lindo, mano Você é louco Tá muito bonito o barulho de carro Isso, mano Sem zebraram ali, hein Mano, sem zebraram Coitado desse cara, velho Sei nem pra onde nós vai, mano Acho que eu vou ir reto aqui Depois eu vou pegar aquela ruazinha ali Que vem por ali É isso mesmo Será que dá pra nós sair de lado aqui? Dá Vou fazer uma brincadeirinha Mas como a pista tá seca, mano Eu não vou fazer isso, mano Que gasta muito pneu, velho Tá ligado? Daí a gente tem que fazer Quando a pista tá molhada Aí sim Aí Pneu infinito Estão ligados, né Cara, muito bom, velho Muito perfeito gravar assim Tá ligado? Tipo, em primeira pessoa Tudo que vocês veem Quer dizer Tudo que eu vejo Vocês veem Ó o freio Ó Só belisquei, mano Só belisquei o freio Ele cantou pneu, velho Cê é louco O freio de escala tá muito bom Muito bom É... Quer dizer, mano Pra vocês Então Tô fazendo a média mensal dele aí, mano Esse quadro tá exatamente com meio tanque, né, mano Então Hoje é dia 20 Deu 15 dias Meio tanque 15 dias Meio tanque Eu acho que tá bom, mano Deve tá fazendo uns 6,5 6 aí Por litro Tá ligado? Eu não tenho ainda uma noção exatamente pra vocês Quanto que tá fazendo Porque eu ainda não medi na bomba, né, mano Mas deve tá fazendo por aí, mano Olha isso, mano Um quartinho só encostando o pé, ó Olha como é que vai Liso, cara Liso, ó Nossa, mano Perfeito Que carro perfeito, velho Olha aí De quarto Parece que tá desligado, velho Terceirinha Olha aí De boassa também Se quiser andar de buenas Não sei por que o cara tá andando quase parando aí, né, velho Caramba, mano Tá andando 10 por hora, velho Pior que eu nem posso nem ultrapassar ele aqui nesse lugar, velho O cara da moto passou Vou abrir pra ele aqui Mano, tô muito feliz, galera Muito contente com o Chevette, tá ligado? E com essa nova aquisição aí do suporte pra cabeça Então, mano, agora pra gravar os vídeos, velho Uma delícia Até ver se o espelho tá regulado, mano Pior que ele tá Não preciso usar ele Porque quando lava, tá ligado, né, mano? Espelho, foda-se Principalmente o carro antigo aqui Aqui o ajuste é manual Vamos tá pegando a esquerda aqui agora Vamos fazer um retorno Fazer um retorno Estradinha de chão Delay Nossa senhora A rua que eu vim, mano Nossa Tem uma valetinha aqui, né Visuradiar Agora já vamos pegar a esquerda aqui Entrar na BR pra nós fazer um retorno lá Esperar esse cara ali Mais um só Que é nóis Eita porra Não, entrou segunda, cara Acho que é a primeira vez que arranha a marcha, mano Tipo assim, de tentar engatar e ela não entrar, tá ligado? Primeira vez É aqui já? Não, não é aqui não É ali É aí entrar no retorno errado, velho Fica a contramão ali Aí, ó Vamos fazer a curvinha aqui De terceirinha De Buenas, ó Terceirinha Aí, ó Olha isso Olha o chevetinho ali Olha o louco Nossa, caiu meu pano aqui, velho Se eu consigo juntar, é que eu consigo Aí Pisadinha depois do quebra-mola Delay Mas é isso aí, gurizada Eu não tô andando muito pisando com ele, mano É mais quando eu gravo os vídeos pra vocês Porque eu tô querendo fazer médio com o carro, né, mano Se eu andar desse jeito, cara Eu vou fazer quatro por litro E não é isso que eu quero Não é o meu objetivo Tá ligado? Então por isso que eu tô andando mais de Buenas Tipo, até nos vídeos, sim Tipo, antes eu gravava direto Só acelerando Só puxada Agora não, mano Eu gravo nos vídeos andando de Buenas também Porque Não, não dá pra fazer médio, né, mano Vocês tão ligado, né, cara Dá mais carro carburado, mano Você enche o pé, velho Nossa senhora Os guichos, velho Vai ser em dó, tá ligado? Então Se você quer fazer médio Tem que andar de Buenas E Infelizmente a gasolina aí é quase seis conto, mano Não tem nem o que fazer, né, velho Mas enfim, gurizada É Acho que dá pra vocês terem uma noção aí De como que é A gravação Acho que tá dando pra vocês verem bem até Tem um quebra-mola Olha isso, cara Isso aí é louco Sobe muito rápido o giro, velho O cor não entra na frente a 20 por hora Aí é foda, né, velho Mas enfim É Tesão, mano Tesão de carro Ó O cheiro de freio O cheirinho de freio, velho É Raleizinho noturno, né, gurizada Delay Se tão ligado, né, mano Hoje é domingão Até queria ter gravado mais cedo aí, mano Ela tava meio ocupada aí Fazendo umas coisas Não rolou Mas Deu pra trazer um videozinho pra vocês, né, mano Muito engraçado, velho Minha buzina é um botão, ó É um botão, velho Tá ligado? Porque a daqui não funciona Mas enfim Muito da hora, velho Vou pegar uma ruazinha do lado ali agora Vou fazer Tentar fazer um 0 a 100, mano Com vocês Porque eu nunca fiz um 0 a 100 até agora, tá ligado? Mas eu vou sair sem patinar, mano Porque Porra Gastar pneu não vira, né, velho Mas Vamos lá Vamos fazer um 0 a 100 aí Vou botar um cronômetro aí E vamos ver O tempo que a gente faz Vamos fazer um 0 a 100 aqui, velho Cheio de gente aqui, mano Danada Rua é um breu desgraçado Vamos esperar os carros passarem Os carros ir embora aqui Vamos lá Rua é um breu desgraçado Rua é um breu desgraçado Rua é um breu desgraçado Que deu, né, mano Eu acho que deve ter dado uns 12 segundos 13 segundos Por aí, mano Porque é o tempo Que o Chevette demora, né, velho Não tem jeito, tá ligado? É esse tempo E azar, mano Mas Enfim É esse tempo E não tem nem o que fazer, né, mano Aí, ó Se tivesse uma olhadinha aqui Mas que dúvidas Que eu ia sair de lado aqui, ó Rua aberta Perfeita Asfalto liso Mas É isso aí, né, gurizada Agora não vou mais esticar, mano Chega Já tá bom Já loprei demais Já hoje Ó Me embala Oitentinha, ó Isso que é ruim pra viajar Ó, A90 o barulho que fica Isso aqui é A90 85, na real Faz muito barulho, mano Que isso, cara O maluco no meio ali, mano Se gira isso Vou pegar pra cá agora É Fica muito barulho, mano Pra viajar, mano A A90 Mas Dá pra aguentar Eu acho que o escapamento dele Tá furado, mano Então Uma hora ou outra aí Eu vou tá Tá levando aí Algum lugar pra ver Se tem como soldar ele de novo Ou enfim Pra arrumar, né Deixar a gente adiante Olha os faroletes Assim, manda aquele Aquele jeto ali Que massa, né É Última esticada pra vocês, vai A porra Caralho, velho O maluco da motinho Andou, hein Caralho O maluco me passou De moto Cortando o giro, velho Cara, que da hora, mano Que da hora, mano Que da hora Dá uma buzinada ali Pra ti, ó Ah, o cara parou no poço Nem viu Ô, mano Que da hora, velho Caralho, mano Deu uns 80 ali, mano E o cara me passou, velho Cê é louco, moleque Tá andando naquela motinha, velho Cê tá maluco É isso aí, gurizada É isso foi o vídeo de hoje Finalizei aí da melhor forma É Espero que vocês tenham gostado É Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos aí Beleza Pra mais vídeos E É isso aí, gurizada Valeu Valeu E